Oi, 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 pessoal! Vocês estão no canal R.I.J. E nós hoje estamos aqui pra vocês, primeiramente pra nos desculpar, porque já tem uns diazinhos aí que a gente não posta vídeos, mas a gente tava com uns probleminhas, eu não tava me sentindo muito bem, mas graças a Deus estamos melhor, né? Tava com a dor na perna, e incrivelmente ele com a dor no pé, eu na perna e ele no pé. Mas graças a Deus, e viemos comprar algumas coisinhas hoje, básicas, né? Resolvemos ir num outro mercado, tem que andar um bocadinho, vamos tentar mostrar alguma coisinha pra vocês, de lado esse mercado que é o Rede Economia, aqui de Campo Grande, e aproveitar, né? E contar a novidade pra vocês, né? Qual é a novidade? A novidade é que, como vocês já viram aí no título, nossa filha voltou pra casa! Sim, vocês viram aí um vídeo que a gente fez, né? Falando dela ter ido embora e tal, mas vocês sabem como são filhos, né? Eles crescem, acham que são autossuficientes, mas na verdade, tem muito que aprender ainda, né? Com certeza! E a vida, ela é dura, né? Quando quebra a cara, volta! Pra quando não tá preparada, infelizmente. Assim, eu tô muito feliz com a volta dela, lógico, eu sou mãe, Mas é um assunto muito assim, sabe, pessoal? Porque os filhos, quando eles estão na rua, Eles convivem muito com pessoas diferentes da Stipper, né? Que ela seguia dentro de casa, diferente das pessoas, da família, né? Porque cada um hoje em dia, né? Hoje em dia sempre foi assim, cada um é criado da sua maneira, né? Cada um tem a sua criação, seu modo de criar seus filhos, Alguns nem tiveram oportunidade de ter família, né? De ter mãe, e infelizmente, tipo assim, a gente fica chateado, Mas volta com umas manias feias, né? Umas manias que a gente não ensinou, sabe? Mas... Convivência com outras pessoas, é assim. É. Mas o que a gente faz, né? Levanta a mão pro céu, agradece, E vida que se segue, a gente vai continuando pedindo adeus. Não sei se ela vai virar a cabeça de novo, Porque esse mundo conturpa muito, assim, a vida dos adolescentes. Eles mudam muito. Fica, assim, impressionada. E muitas das vezes, Os pais são responsáveis pelos atos que os filhos têm, né? Os filhos fazem as coisas, a criação da mãe. E nem sempre é assim, pessoal. Nem sempre a gente que ensina. Porque também o mundo hoje em dia tá tudo fácil demais, As coisas muito expostas pra esses adolescentes, E eles acham que pode fazer tudo, entendeu? Esse que é o problema. É verdade. Vocês vão ver ela aí em alguns vídeos, né? Hoje eu vou estar fazendo uma brincadeira. Vou estar gravando esse vídeo com vocês. Não sei se ela vai participar, Mas vocês vão estar vendo aí. E eu quis gravar esse vídeo, assim, No momento que eu tô saindo aqui, Porque também é um vídeo que às vezes você vai falar perto de filho, O filho não entende, Acha que a gente tá às vezes menosprezando, sabe? Então, assim, eu sei que tem pessoas, tem mãe, Que tão passando por essa situação igual a gente tá passando. Sabe que não é fácil, entendeu? E aumenta a esperança, né? Dela ir embora com a gente pra Portugal. Mas isso não quer dizer um sim, né? Ela fala que sim, mas... Quando a gente começa a cobrar, Começa a... A falar, né? As coisas que a pessoa anda fazendo, né? A pessoa já não gosta. A pessoa já reclama com a gente. E acha que a gente tá falando demais e tudo. Então, eu não sei, né? Mas vamos ver aí no decorrer, Com a situação, Como é que vai ficar, né? Pessoal, estamos aqui, ó, no Rede Economia. Estamos entrando aqui agora. A gente tá aqui no mercado, A gente gosta desse feijão marrom, Mas olha o valor dele. Esse marronzinho aqui. Doze reais e cinquenta e nove. Esse também tá... Um lascado, viu? Eu como feijão preto. Esse aqui tá quatro e pouco, ó. A diferença do feijão, tá vendo? Que eu tô... Nós estamos no Rio de Janeiro, Então, eles têm mais costume desse feijão aqui preto, né? Eu sou mineira. Meu marido é carioca, Mas ele já acostumou a comer o feijão marrom. Né, amor? E aí, vai levar? Não sei, tô pensando aqui. Deixa a baratinha lá do presunique lá e cantar. Ah, não sei não. Vou comer o preto hoje e amanhã. A gente chegamos na sessão de verdura. Aqui no Brasil é desse jeito, ó. Ó. Tudo ruim por oito e noventa e quatro. Batata doce toda brocada. Toda brocada. Vamos ver o valor. Eu não tô vendo. Cinco e noventa e nove. A situação é essa, né? Difícil de escolher, né? Tomate tá um gosto bom. Tomate até que tá um pouco mais em conta. Tentar achar uns bonitos aqui. Gente, olha as verduras daqui do Brasil, ó. Todo mercado que eu vou, eu mostro pra vocês. Tem um lugar que eu pego umas verduras bonitas. É tudo assim. Então, pessoal, nós estamos aqui, ó. Saindo do mercado, né? As comprinhas da gente. Vamos mostrar o mercado pra eles? Tá aqui. Mostrei na hora que eu entrei, não foi? Rede de economia. Né? E chegar em casa, a gente mostra pra vocês o que a gente comprou. Tava até bom os preços aqui hoje. Não tava ruim, não. É. Hoje também vou mostrar o encarte pra vocês. O encarte da loja. Então, pessoal, nós estamos aqui, ó. Saindo do mercado. Rede de economia aqui de Campo Grande. Caixa Morra. Isso. E a gente já tá aqui, ó. Com as nossas comprinhas. Hoje, não sei porquê, gente. Mas eu achei que rendeu um pouquinho mais. Nesse supermercado, que acho que teve a variedade de coisa. Não sei o que que é, mas achei que... Isso tá em conta também, das coisas. É. Tá tudo caro, né, gente? Mas, tipo assim... Eu acho que aqui tem umas novidadeszinhas que valem a pena. Né? Então, é isso aí, gente. A gente vai vivendo, fazendo uma compra, outra. Os trancos e barrancos. Com problemas, né? Igual a gente tava falando aí com vocês da nossa menina. E a vida é essa daí, né? Vida de família. Vida de pessoas normais, né? Que não tem jeito. Agora a gente tá esperando o carro. Vou dar uma olhada aqui pra ver se chegou, gente. Então, pessoal. Essa foi a nossa comprinha de hoje. Nós compramos creme de cabelo, creme de leite, milho, maionese, molho de massa de tomate. Café. Café pilão, que é o que a gente gosta aqui. Alguns miojinhos. Um feijão claro, um arroz, um açúcar. Dois leites. Esse xarope aqui de Guaraná. Guaracampi, né? Mas é de uva, concentrado. Esse papel higiênico, que é o que tava mais em conta. Dois macarrão. Umas verdurinhas aqui. Um pouquinho de alho. E também de carne a gente comprou. Essa linguiça aqui. Que o quilo tava saindo a 15 e pouco. Deu 27. Essa peça aqui grande de pernil. Mas é incomparável, gente. Ao preço aí do exterior, né? Quarenta e um e trinta e oito. Compramos dois quilos de filé de peito. Essa carne aqui é interessante, que tava em conta, gente. Tava doze reais o quilo. Né? Com tão caro que tá aqui o preço da carne. É carne de pernil. Carne de pernil é... Moída. Aqui foi umas coxas sobre coxa. E a salsicha. E um pouquinho de mortadela. E eu vou mostrar, mostrando pra vocês o preço dessa compra. E aqui está a notinha de hoje, gente. Vocês podem ver aí. Acho que a data tá lá embaixo. Tudo que eu mostrei pra vocês, né? Aí. E a compra deu trezentos e quarenta e dois reais. Eu não tô conseguindo, gente. Eu tenho uma dificuldade, viu? De enxergar a data aqui, ó. Que é vinte e sete... Vinte e três do sete de dois mil e vinte e três. Trezentos e quarenta e dois reais. Tempo que a gente vê comprando aí fora. Ainda comprei esse vinagrezinho aqui, gente. E esse óleo. Mas é um preço absurdo. Absurdo mesmo.